Aliás, hoje faz um ano que o nosso editor-chefe, Luiz Ricardo Fini, está participando da nossa equipe. Muito bom, Fini, ter você com a gente. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para integrar a equipe do esporte, viu? Você sabe que você mora no meu coração. E nove anos do Zizal também, Zizal, beijo. Voltamos para falar mais sobre a lesão do Neymar. Daqui a pouco a gente fala da lesão do Neymar. Agora eu vou colocar a enquete para vocês. Qual é o substituto ideal para a vaga do Neymar? Everton Ribeiro, Rodrigo com Y, Bruno Guimarães ou Fred? Entre no site gazetesportiva.com, vote lá. E aí, Flávio, ou nenhum desses? Não é nem voto, né? Vendo os treinos da seleção é muito claro. A reserva do Neymar é o Rodrigo. Vai jogar o Rodrigo. Não creio que ele mude. O time jogou maravilhosamente bem ontem, gostei demais da seleção. Não tem porque mudar o sistema, né? Infelizmente, sem o Neymar, mas a reserva dele é o Rodrigo. Vai jogar o Rodrigo. E aí, Garrafa? É, o Rodrigo até pelo fato de entrosamento com o Vini Júnior. Então, acho que não tem muito o que fugir, não. São opções, como a gente coloca na enquete, são opções que estão aí, mas eu entendo que vem o Rodrigo na vaga do... E aí não é nem opção, não estou nem falando de opção, estou com o normal. É o que o Tite projetou nos treinos. Sim, sim. Quando joga o Neymar, até no time B do Brasil, nos treinos joga o Rodrigo. É, mas se quisesse uma outra mudança... E ontem ele jogou também, quando o Neymar entrou pelo lado, quando o Neymar saiu, ele foi para o meio, e aí ele colocou o Antônio. A gente já... Ontem vocês não estavam aqui, né? E agora a gente já sabe que o Neymar tem essa lesão, mas qual o tamanho desse buraco que o Neymar deixa? Para mim é uma tragédia. É assim, depois da primeira rodada, vendo todo mundo jogar, eu já falava o tempo inteiro que o Brasil tinha tudo para ser campeão do mundo. Mas e agora? Sem Neymar fica complicado. Não é que não vai ganhar, mas a coisa ficou muito mais difícil. Pois é, a jogada do primeiro gol... Para vocês, isso é a Neymar e dependência, então? Seleção total. É a mesma coisa que se o Messi se machucar na Argentina. 50% já acaba. Mbappé, vamos supor que o Mbappé machuque na França. Quando é a mesma coisa, é o mesmo nível. Eu vejo bem diferente do Flávio, mas muito diferente. Acho até que a seleção brasileira se comportou bem contra a Sérvia sem o Neymar, mostrando que é um grupo de jovens, mas é um grupo que pode sobreviver. E se vier, perder o título, não vai ser pela ausência do Neymar, não. É claro que você tem o Neymar, você tem um jogador diferente no elenco. Não se discute a qualidade dele. E até por ele estar focado para essa Copa do Mundo. Muito. E isso a gente lamenta, porque ele está fora. Até falei com o Leão Lobo aí, esses dias. Hoje mesmo, falei, você está sem notícia do Neymar já faz um tempo, porque ele está focado em jogar futebol. É só olhar para ver, é só esperar. O jogo para segunda-feira, nós vamos ver se vai ser melhor. É fácil você falar, ah, eles não sentiram, porque estava 2x0 já para o Brasil quando o Neymar saiu, né? Não, é assim, é só olhar, espera a segunda-feira. Nós vamos ver se vai ser o mesmo futebol. Não vai ser. Tem olhar de mestre na parada? Claro que mestre Alberto Helena Júnior tem opinião dele sobre a vitória do Brasil. Vamos ver? Oh, minha linda. Você viu antes do jogo, a turma do Retranqueiros de Plantão? Cara, apavorado. Oh, vamos tomar uma goleada. Vai ser um inferno. Todo time vai jogar aberto. Quatro atacantes, um meio armador, que era o Paquetá, e um volante só. Oh, meu Deus do céu. Foi um baile no segundo tempo. 2x0 para o Brasil, sobre a Sérvia. É, com gols do Richarlison, segundo, então, meu Deus do céu, hein? Isso era para fazer uma placa e deixar lá no estádio de Doha, né? Por fim, o Vinícius, que entrou na ponta esquerda, arrebentou com a defesa adversária. O Brasil distribuiu pânico naquela defesa lá, à torta e à direita. Agora, se vai jogar sempre assim, não sei. Com essa seleção brasileira do Tite, isto não resta a menor dúvida. Beijão, linda. Beijão, mestre querido. Olha, está na hora de colocar o Thiago Salazar na nossa conversa direto do Catar. Boa noite, Salazar. Traz para a gente as informações aí do Neymar. Onde você está hoje? O que está acompanhando o Gazeta Esportiva, hoje a gente fala direto aqui do Boulevard de Lucio. E é uma espécie de Avenida Paulista aqui, um centro comercial de Doha. E que agora, durante a Copa do Mundo, também está funcionando mais ou menos como a Avenida Paulista aos domingos. fechada para carros, o pessoal fica transitando, está rolando música aqui atrás, não sei se vocês conseguem ouvir. Tem apresentação, tem diversas situações aqui. Tem uma decoração toda especial voltada para a Copa do Mundo. Então, é deste cenário hoje que a gente vai trazer as informações da seleção brasileira. Que, como vocês já começaram, seleção brasileira que chega num clima leve por causa da boa vitória contra a Sérvia na estreia do time na Copa do Mundo. Mas, com aquele gostinho amargo, com aquela apreensão devido à situação do Neymar e do Danilo. Mas, principalmente, do camisa 10. Enfim, o Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, detalhou a lesão dos dois jogadores. Até para a gente ter uma noção melhor do que esperar. E se podemos esperar por eles ainda neste Mundial. Vamos ouvir o médico da seleção brasileira. Os jogadores Neymar e Danilo iniciaram o tratamento ontem, imediatamente, após o nosso jogo. Hoje, pela manhã, eles foram reavaliados. E, conforme nós já tínhamos adiantado na entrevista de ontem, através da avaliação física de hoje, achamos importante fazer um exame de imagem, uma ressonância magnética, para que nós tivéssemos mais dados da evolução dos dois jogadores. Os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozeiro direito do Neymar, junto com o pequeno edema ósseo. E uma lesão ligamentar medial no tornozeiro esquerdo do Danilo. Os jogadores continuam em tratamento. É muito importante nós termos muita calma, tranquilidade. Essa avaliação será diária, para que nós tenhamos, então, informações e tomarmos as melhores decisões a partir disso. Já podemos adiantar que não teremos os dois jogadores para o nosso próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento, com o nosso objetivo de tentá-los recuperar a tempo para essa competição. Bom, gente, é importante destacar disso que disse o Rodrigo Lasmar, e pelo que eu tenho percebido até da repercussão de toda essa situação, principalmente nos comentários vindos do Brasil. Muito se fala sobre eles não jogarem o próximo jogo, ou eles já estarem fora da fase de grupos. O pessoal da Arábia Saudita ainda está comemorando a vitória sobre a Argentina. Mas o que eu quero destacar, de acordo com o que eu apurei lá no CT da Seleção Brasileira, é o seguinte, a projeção que a Seleção Brasileira faz não é em cima de quando eles vão voltar. Ah, eles não vão jogar o próximo jogo, ou eles só voltam nas oitavas de final. Não, não se há ideia ou previsão de quando o Neymar e o Danilo estarão à disposição novamente. Vai ser diariamente, uma consulta ali diária, tratamento e uma observação diária de qual é a evolução de cada um. Ou seja, a gente não sabe se vai poder contar com eles nas oitavas, nas quartas, nas semis, se o Brasil lá chegar. Enfim, é isso que temos por enquanto, e agora é como vocês falaram. O que fica é, quem vai entrar no lugar dos dois? Pelo que eu ouvi no CT, acredito que vai Rodrigo e Daniel Alves. Mas amanhã tem treino fechado lá no CT, daqui a pouquinho eu volto para passar mais detalhes sobre essa situação do futuro da Seleção Brasileira. Muito obrigada, Tiago Salazar. Então, daqui a pouquinho você volta. E aí, Flávio Prado e o Garrafa? Uma lástima. A Seleção jogando futebol, como o Mestre falou, delicioso. Para mim, ontem, no segundo tempo principalmente, foi a melhor atuação da Seleção Brasileira desde 82. Aquela Seleção do Tele, deliciosa. A Seleção Brasileira está jogando bem faz um ano e meio. É que as pessoas não olham. Faz um ano e meio que ela está jogando bem. Desde aquele jogo contra o Uruguai e Manaus, quando o Tito descobriu o Rafinha, começou a jogar com os pontos, o Brasil está jogando futebol de altíssimo nível. Muito bonito. Falei várias vezes, é que o time é favorito, é o melhor time da Copa e tal. Só que aí perde um jogador-chave. Aí é complicado pra caramba. Até o psicológico do time, sabe? A tensão toda é voltada para o Neymar, vai dividir a tensão. É muito complicado. E lateral não tem que inventar. Daniel Alves e pronto, e seja o que Deus quiser. Complicou demais, complicou muito. Garrafa, o Daniel Alves dá conta no lugar do Danilo? Ah, pela sua experiência, até de repente pra poder ajudar naquele meio campo, porque o Tito montou um esquema que o lateral não é aquele lateral que vai e volta, não. Que vai ao fundo e volta. É um jogador que vai jogar por dentro. O Tito até justificou a convocação do Daniel por isso. E não faz nenhum sentido você levar o Daniel Alves e improvisar o militão. Aí o Daniel Alves, se eu sou o Daniel Alves, eu vou, Tito, então beleza, eu vou, no parque bancado eu vou assistir o jogo, né? Não é o caso. Então acho que vai Daniel Alves e Rodrigo e sem novidades. Bom, a gente quer entender aqui melhor sobre a lesão do Neymar, por isso nós recebemos agora um expert, um convidado mais do que especial, médico doutor Joaquim Grava. Muito boa noite, doutor. Obrigada por nos atender aqui do Gazeta Esportiva. Doutor, pelo que o senhor conhece dessa lesão, como que deve ser a recuperação do craque brasileiro, o que que significa esse machucado, né, essa lesão que o Neymar teve? Boa noite, Michele, boa noite, Flávio, boa noite, Garrafo. Um prazer estar falando com vocês. Veja bem, a lesão do tornozeiro, né, que o Neymar for um entorce, ela pode ser de três maneiras, leve, moderada e grave. A leve, realmente, você trata em dois, três dias. A moderada, você tem aí de sete, né, sete a quinze dias. E a grave, geralmente, pode necessitar até de uma cirurgia. Pelo quadro descrito pelo Lasmar, que eu ouvi e li, provavelmente é uma lesão moderada, né? É uma lesão tratável, é uma lesão que merece muito cuidado para não se tornar grave, mas... Opa, caiu aqui a nossa conexão com o doutor Joaquim Grava, vamos ver se restabelece. Então, assim, pelo jeito, pelo que o doutor falou, é uma lesão moderada. E como será, doutor? O senhor acha que é uma lesão moderada? E como que é? No que consiste esse tratamento, doutor Grava? É, consiste esse tratamento, né, à base de repouso, né, de impacto. Uma fisioterapia, bem, depende do protocolo de cada clube, de cada seleção. E anti-inflamatórios, para diminuir esse inchaço no tornozeiro. E a tendência é sempre ter um bom resultado. A seleção tem um belo departamento de fisioterapia. E eu tenho plena confiança que o Neymar vai se recuperar para voltar, retornar ainda nessa Copa do Mundo. Muito obrigada, doutor Joaquim Grava, participando aqui do Gazeta Esportiva e dando a opinião do nosso grande especialista, né, doutor Joaquim Grava, aqui no programa. Foi médico da seleção brasileira, inclusive. Foi médico da seleção brasileira, nome do CT do Corinthians e tudo mais. E, Michele, quando ele dá a data, né, o período de recuperação de sete a quinze dias, a gente começa a imaginar que para as oitavas é muito provável que o Neymar esteja pronto. Amém. Porque o Brasil joga agora na próxima segunda-feira e depois na sexta-feira. Então, daqui até a sexta-feira, aí você põe mais dois, três dias para as oitavas, são quase dez dias para o jogo de oitavas. Sim. Tá certo. Que é na outra terça. Isso. Ó, o doutor Joaquim Grava está lá. Doutor, obrigada, viu, pela sua participação aqui no Gazeta Esportiva. Então, o senhor acha que a gente pode contar com ele, quem sabe, para as oitavas de final? Dá para sonhar com o Neymar? Com certeza. Eu até confio que esse tempo aí de tratamento é um tempo estipulado, mas com novas técnicas que nós temos hoje, esse tempo aí pode ser abreviado, sim. Ai, que bom! Dando uma esperança aqui, doutor Joaquim Grava no Gazeta Esportiva. Obrigada, meu querido. Um beijão. O senhor sempre nosso convidado mais do que especial. Bom trabalho. Obrigado. Tchau. Olha, bora agora conversar então com o Alexandre Silvestre, lá no Catar. Já podemos chamar o Silvestre no Catar? Bom, Silver, raio! Silver, boa noite! Chega mais! Vem, menina. Vem, menina! Receba, menina! Olá, Michelle! Boa noite para você, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Garrafa, Flávio Prado, time Gazeta Esportiva. Hoje eu falo aqui deste colossal centro de imprensa de mídia coladinho no IBC. É um verdadeiro palácio. Olha o tamanho do pé direito aqui desta sala, que deve ter mais ou menos o espaço de dois campos oficiais de futebol. Fora todas as outras demais instalações por aqui. Tem videogame, tem um monte de restaurante. Enfim, é uma espécie de palácio das convenções, como o IMB em São Paulo, guardadas todas as devidas diferenças e proporções, Michelle e Janela. E eu, aqui hoje, nesta sala de imprensa central, em Doha, no Catar, tive a oportunidade de cruzar com Walter Casagrande Jr. E com o Juca Kifuri, dois, digamos assim, hoje em dia, influenciadores na imprensa esportiva, no ramo do futebol. É claro que cada um tem a sua opinião. A gente também tem os nossos influenciadores, vocês aí no estúdio, o Flávio, o Garrafa, o Celso, o Chico, a Michelle falando. O Juca e o Casagrande também com as opiniões deles. Eu com a minha. Acredito que o Neymar vai fazer muita falta, mas deve jogar sim oitavas de final. Mas para esses dois comentaristas, com os quais eu conversei hoje, aqui nesta sala, pode ser até uma libertação para a seleção brasileira. Vou pedir para o nosso diretor, o Fili, colocar no ar o bate-papo que eu tive com os dois. Depois eu volto com mais informações diretamente aqui do Oriente Médio. O Neymar é um jogador fora de série, ele é fora de série, mas demonstrou na partida ontem uma certa lentidão. Ele estava jogando no ritmo da Sérvia. E como ele era o número 10, o Brasil jogava no ritmo da Sérvia. Porque a bola passava muito pelo pé dele, achei ele muito lento. Quando ele saiu, ficou Rodrigo, e Rafinha, e Vinícius Júnior, e Richard, depois entrou os outros jogadores. Todo mundo a fim de jogar, a velocidade do time foi outra. Então eu acho que o Tite vai ter que, não precisa pensar muito, na realidade, nessa escolha aí. Eu escolheria o Rodrigo e deixaria o Paquetá de segundo volante com o Casimiro. Não mudaria nada do esquema para frente. Até porque o Rodrigo entra bem naquela posição, entrou bem ontem, joga bem no Real, decide jogo, está entrosado com o Vinícius Júnior. Eu daria essa responsabilidade de ser o 10, já que o Neymar está machucado, para o Rodrigo. Veja bem, claro que perde, porque perde um jogador talentosíssimo, um jogador que o mundo inteiro respeita. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a seleção já mostrou que não depende dele. Essa seleção, basicamente, parece não depender dele. Lembro que o Brasil ganhou a Copa América sem ele, e que essa garotada que está aí vai dizer que ele faz muita falta e tudo mais, mas saberá jogar sem ele. Eu tenho para mim que, de certa maneira, pode significar uma independência, uma libertação da seleção brasileira, não ter o Neymar como referência. E deixar essa molecada, Vinícius Júnior, Rafinha, Rodrigo, ir para cima. Eu acho que é isso. Não estou achando que seja um grande problema não ter o Neymar. Vou colocar o meu bedelho mais uma vez nessa história. O Neymar é ótimo, mas ele gosta demais da bola, podia soltar um pouquinho mais rápido. Ele gosta dessa proximidade com o marcador, ele gosta de tentar achar uma solução, e por isso toma muita porrada, sofre muita falta. É zicado em Copa do Mundo? Primeira dele no Brasil, 2014, tomou a pancada nas costas do Zunica. Fim de Copa para ele. 2018, na Rússia, chegou meio baleado, porque ao longo da temporada havia quebrado o dedinho do pé, o tal do metatarso. E agora sofre esse entorce no tornozelo direito. O Brasil começou bem a Copa do Mundo com o pé direito, que tem agora essa preocupação, que é o pé direito do Neymar. E aí, como cada um, né, Michele, enxerga a vida, enxerga o futebol, são os pontos de vistas. Eu conversando com vários jornalistas estrangeiros, todos eles elogiando o mágico futebol brasileiro, todos não, mas a grande maioria, principalmente europeus, asiáticos, africanos, os sul-americanos, nós temos uma rivalidade um pouco mais próxima, né, mas o mundo praticamente idolatrando o futebol brasileiro, a camisa, a tradição, o próprio Neymar, que não fez gol, mas ajudou o Brasil a vencer a Sérvia, o gol do Richarlison, que os caras estão absolutamente encantados com a meia puxeta dele ali, fazendo o gol, num golpe de karatê. E aí, os brasileiros, como Juca Kifuri e Casagrande, duas personagens importantíssimas do nosso futebol, do nosso jornalismo, entendendo que pode até ser bom para o Brasil não ter o Neymar. Eu discordo, eu acho que o Neymar tem que passar mais rápido a bola, fazer o jogo fluir. Mas, de qualquer modo, boa parte do mundo fica chateada e preocupada por nós, porque o Neymar pode fazer falta, principalmente na fase de grupos. Mas, depois do mata-mata, eu acho que ele volta, Michele. Esse tornozelinho aí, ó, eu já joguei bola com o tornozelo 20 vezes mais inchado que isso aí. Em uma semaninha, duas, com esse monte de vitamina, remédio e todo o tratamento que esses caras têm aí, são verdadeiros experimentos de laboratório. Eu acho que ele recupera tranquilo, faz uma botinha e vai para o jogo. Daqui a pouquinho, repercussão da vitória do Brasil, direto aqui do Catar, com a gringaiada toda que eu encontrei. Depoimentos muito interessantes de pessoas de todas as partes do mundo para vocês. É isso aí, põe a bota e joga de bota, né? Vai jogando de bota, ortopédica. Fala, Osmar Garrafa, mas o Casagrande acho que não gosta muito do Neymar. Não, mas o Casagrande é um cara que tem a opinião dele formada. O que for, eu não sei. E eu estou na linha do Casagrande e do Juca, né? Claro que, primeiro ponto, para você analisar isso, que o Neymar vai fazer falta, vai fazer falta. Qualquer pessoa em santa consciência fala, vou tirar o Neymar, não vou sentir, vai sentir. Mas o Brasil, diferentemente do que aconteceu na Copa do Brasil, quando perdemos o Neymar e criou-se um velório ali e culminou com o 7x1, era uma situação. Hoje é completamente diferente, completamente diferente. Até o cara que investiu alto, porque para ir para o Catar não é barato, para assistir a Copa não é barato, esse cara não está, está acreditando que mesmo o senhor Neymar vai conseguir chegar. E a boa notícia dada aqui no Gazeta Esportiva pelo doutor Joaquim Grava é de que provavelmente nas oitavas tenhamos o Neymar. Então, é caminhar para a classificação, o Neymar volta e vamos em frente. Volta, Neymar! Fala. Então, hoje nós tivemos a alegria de receber um livro do professor Manuel Sérgio diretamente de Portugal. O doutor Manuel Sérgio, o professor Manuel Sérgio, é o ícone do futebol em Portugal. Se o Abel Ferreira estiver vendo o programa, empreste o livro. Eles amam o Mourinho, etc. Ele mandou, claro, eu vou devolver, mandou uma cartinha gentil e tal. Escrita a mão a carta que ele mandou. Eu tenho muito medo que essa ausência do Neymar leve o Brasil para o segundo lugar no grupo. O que implicaria em, talvez, pegar Portugal, que foi gerado através das ideias do professor Manuel Sérgio. E aí, gente... Brasil e Portugal, você tem receio? Bastante. Para. No meu projeto de... Tá uma zica hoje também, hein? Não, não é zica não. É a cadeira do Celso, a cadeira do Celso. Depois que inventaram, tá ruim, nada tá bom pra você. No meu projeto de futebol... Eu tô aqui, mas... Naquela tabelinha que eu fiz de futebol, era o seguinte. A minha projeção, final é Brasil e Portugal. Cada um de um lado. Agora perdeu o mar e acabou. Final Brasil e Portugal, vem aí pau a pau. E eu tô colocando os dois em primeiro lugar. Agora eu realmente começo a ficar com certo resultado. Não, na sua tabelinha tava Neymar e Portugal. Porque parece que se o Neymar não existe, não tem Brasil. Você acha que se o Messi sair da Argentina, não muda nada? Ah, mas estamos falando da seleção brasileira. Se o Mbappé sair da França, não muda nada. Mas nem a Argentina... É a mesma coisa. Nem o Messi fez a Argentina ganhar. Nem a Argentina, nem a França, tem jogadores. Tem jogadores dentro do elenco, como a seleção brasileira tem. É verdade. Opa, com certeza. Além das suas figuras principais, sim. Quando você tem um craque, um gênio, um cara que desequilibra, todo mundo cresce. Quando você perde esse cara, todo mundo volta ao seu tamanho natural. Isso é que precisa ser entendido. Esse é o ponto. Quando o Neymar tá jogando, a preocupação é de dois, três jogadores. Quando ele não está jogando, cada um vai ter a sua marcação. E aí, cada um cai na sua realidade. O nome do Richard, o senhor nem falou. O Richard foi a grande figura do jogo. Onde é só Neymar, 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 Neymar. É viúva do Neymar. Porque ele machucou. Mas tudo bem, mas parece que não tem ninguém. Se não tem o Neymar, acabou a Copa do Mundo. Não, não acabou a Copa do Mundo. A seleção perde, no mínimo, 50% do potencial. Eu acho que perde também. No mínimo. Perde, mas não no mínimo. Porque ele tá muito mais maduro do que antes, né, Garrafo? Se o Brasil... Sim, mas não vamos se questionar a qualidade técnica do Neymar. Eu acho assim, a seleção brasileira é melhor desde 82. A seleção de 82 não ganhou. Com a saída do Neymar, ela perde 50% da força. Se com 50% der pra ganhar a Copa, ela vai ganhar. Se não der, ela vai cair de produção. O nível vai ser outro. Vai cair, vai cair. Vai cair muito. Vai cair muito. Não é que, ah, saiu o Neymar, que bom. Tá bom. Então tá. Bom, a gente tá em contagem regressiva, Silvestre volta já já. Faltam apenas 5 dias pro fim das inscrições da Corrida Internacional de São Silvestre, gente. Só faltam 5 dias. Ué, então o que é? Hoje, contando hoje 5 dias? Tipo, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, encerra, é isso? Garanta já a sua participação. Dia 30, encerram as participações pra Corrida de São Silvestre. Então é quarta-feira da semana que vem. Então entre no site agora e garanta a sua inscrição, sãosilvestre.com.br, tá bom? Muito bem. Você já parou pra pensar como que é o CT da Seleção Brasileira por dentro, o Centro de Treinamento da Seleção Brasileira por dentro? Tá na hora de acabar com essa sua curiosidade. O Thiago Salazar visitou o local e conta agora todos os detalhes. Olho na tela! Bem-vindos ao Gran Ramá Stadium, casa do Al Arab Esports Club. E durante a Copa do Mundo, essa aqui será a casa da Seleção Brasileira. O estádio tem capacidade pra 12 mil pessoas, mas não vai receber torcedores durante os treinos do Brasil. O que importa aqui é o gramado, muito elogiado por todos. E a estrutura interna, suficiente pro dia-a-dia. Tem academia, salão de jogos que será compartilhado com familiares e convidados da Delegação Canarinho, vestiários personalizados e uma decoração interna especial. Mais do que isso, inspiradora. Tudo pra manter a confiança no hexacampeonato. O local também não perdeu totalmente suas características originais. No estacionamento, por exemplo, há uma mesquita pra oração, que inclusive tem sido utilizada pelo nosso técnico Tite. O que a gente espera é que o último treino da Seleção aqui no Grand Ramay Stadium aconteça só no dia 17 de dezembro, véspera da grande final da Copa do Mundo. E que a casa do Al Arab Esports Club fique marcada pra sempre como o QG de uma seleção que saiu daqui do Catar com a taça na mão. Muito legal ver, né? Olha como foi tudo feito com tanto carinho pra seleção brasileira. Lindo, né? E o importante é a proximidade, Michele. Não teremos deslocamentos como tivemos em outras Copas. É tudo, vai ser tudo centralizado na mesma concentração e no mesmo centro de treinamento. Isso é uma vantagem. Principalmente quando você tem um atleta em recuperação. Dois, né? No caso, o Danilo e o Neymar. Uma coisa que faltou falar, a seleção brasileira, tem um monte de come e dorme lá. É bom fazer um protesto na FIFA contra a arbitragem porque o Neymar foi caçado. Foi o maior número de faltas violentas que o jogador recebeu na história da Copa do Mundo ontem. Nove faltas. O que tem que fazer? Tem que meter pressão, pressionar o árbitro também. Isso faz parte do jogo, gente. Isso aí você ganha jogo também. Quando o Argentina, quando o Messi anteriormente tinha tomado oito em 86. A Argentina foi lá e fez um escândalo. Ô, tal, tem que proteger meu jogador. O Zic, 82, é a mesma coisa. Você tem que ir para cima dos caras. Dá mais aqueles sérios, aqueles caras são gigantes, né? Eles deram porrada com o povo. Eles foram, vamos mandar o Flávio para o Catar para ele colocar o Neymar para dormir. É Copa do Mundo. Uma garrafa, nove faltas mesmo. Na principal estrela, vamos caçar o Neymar. O senhor parece que é o pai do Neymar. Quer cuidar do Neymar, vai dormir, não toca no Neymar. Quer dizer que você acha que é inteligente a seleção brasileira? Não, pode bater à vontade. Não, pode bater, vai mudar. Vamos falar, olha, a CBF falou. Você sabe que muda. Você sabe que se você fizer pressão. Tem que fazer pressão. Se você não fizer pressão, velho. Aquela coisa, quando o técnico reclama no jogo, é para ter favorecimento do outro. Ficar esperto. Estão batendo muito no carro lá, velho. Vai arrumar confusão com a FIFA. Deixa eu tocar, deixa eu tocar. O Silvestre falou uma coisa importante. A FIFA é absolutamente impressionante. O lance do Neymar, o lance que o Neymar sofre falta, podia ter tocado a bola antes, seu Flávio Prado. O senhor não fala. Não, mas isso é para quebrar o cordonselo dele? Não, então tá, tá certo. Vamos ensinar o Neymar a jogar bola. Evita, evita. Ah, é muito fácil falar. Vamos ensinar. Isso, ensinar. Inteligência. O que mais que ele tinha que fazer? Ensinar o Neymar a jogar bola? Vamos mandar o Flávio Prado para o Neymar a jogar bola. Vamos ensinar o Neymar. Aliás, o brasileiro é pretencioso mesmo. Por isso que eu falo, o Neymar, se eu sou ele, eu não dou uma entrevista e ganho a Copa, levanto a taça, mando todo mundo para aquele lugar e vai embora. É a última chance dele de ganhar a Copa, né? Porque já foi para três. Não, ele pode jogar com 34 anos. Em alto nível, essa é a última Copa dele, Michel. É, ele vai ficar... Se ele não ganhar, ele vai ser ruim como o Johan Cruyff, como o Eusebio, como o Cristiano Ronaldo, como o mestre, todo jogador ruim, como o Zico, como o Zico. Em termos de seleção brasileira, ele não tem. Isso, o Anderson Polga tem. O Anderson Polga tem. O Anderson Polga tem. O Anderson Polga para você é melhor que o Neymar, tá bom. Não vai colocar o Neymar para dormir lá. Parece que você torce contra, meu. Não, não torce contra, porque o Flávio Prado quer por o Neymar para dormir. Não, não é isso não. A maioria do povo brasileiro tem uma inveja horrorosa do Neymar e aqui inclui esse rapaz. Os caras têm uma dor de controvê-lo do Neymar terrível, porque ele é fome. Ele era um cara... Jogou pra caramba ontem. Quando as pessoas saem do mesmo lugar que você e elas evoluem e você fica, a tendência é ter inveja. É normal isso. E o povo brasileiro tem uma inveja horrorosa do Neymar. Desde torcedores. Eu vi muita gente falando que bom que machucou. Você que é um pouquinho mais adigo. Você sabe por quê? Porque ele é rico. Ele não dá a mínima bola. A imprensa xinga, ele xinga também. Isso ele não devia fazer. Cachorro lá para você, não lá para o chão. É verdade se no seu carro tem aquilo que tem muitos carros de táxi, que tem aquela santinha que você põe ali para proteger o taxista. No seu tem também, mas não é a foto lá da senhora aparecida. É o Neymar. Tem duas fotos do Neymar. Tem uma santinha e eu rezo para ele todo dia. Eu rezo por ele todo dia. Essas pessoas que são vítimas de muita inveja, eu rezo muito por elas, meu. Inveja, dor de cotovelo, tem inveja. O brasileiro tem inveja do Neymar. Não é pouca, não. Pelo amor de Deus. Quando ele é marrento, eu falo. Mas ontem ele jogou muito. Foi muito maduro. Foi uma das partidas que eu mais gostei do Neymar na seleção. Para de falar mal, Neymar. Não é inveja. Obrigado.